Olá pessoas, oi, olá pessoas, olá pessoas, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu sou o Vito e nós estamos começando agora a resenha riff. Solta a vinheta, eu não sei se tem vinheta. Nessa edição nós vamos falar sobre esses singles que os Strokes lançaram nessa semana. Se você tá vendo o vídeo no dia 7, se você não tá vendo, também foda-se. Mas vamos contar a historinha dos Strokes antes. Os Strokes são a banda que nasceu em Nova York em 1998, inclusive eles atualmente são a banda mais nova-iorquina que tem. E eles também são uma das bandas de indie rock mais influentes da nossa geração. O vocalista da banda é o Julian Casablanca, que é filho daquele empresário, o John Casablanca. E ele, desde novo, teve que ir pra Suíça pra se afastar de problemas alcoólicos que ele tinha. Aí junto com outros quatro integrantes, inclusive um deles brasileiro, que é o Fabrizio Moretti, eles formaram os Strokes e lançaram em 2001 um dos álbuns mais icônicos do século XXI, que é o Is This It. Aí depois eles lançaram alguns outros álbuns e tem alguns milhões de sucessos, como Undercover of Darkness e Reptilia e Last Night, Someday. Inclusive, se você já jogou Guitar Hero 3, você já tocou Reptilia, porque tá na trilha sonora e é foda. Só que aí, chegando nos anos de 2010, eles lançaram um álbum que parece que é da banda Calypso. Muito triste. Aí teve muita gente que gostou, teve muita gente que não gostou, eu inclusive odiei. Nossa, se botasse a Joel mais no lugar, talvez ficasse melhor. Então, depois de três anos, sem lançar nada, eles resolveram lançar um EP chamado Future Present Past. Que, nossa, sério que vocês demoraram três anos pra fazer essa merda? Os Strokes, na minha concepção, sempre foi uma banda com uma guitarra muito suja e o Julian Casablanca, parecendo que tava bêbado, provavelmente tava mesmo, mas cantando com uma voz embriagada e gritando e se esgoelando com a voz bem suja também. A primeira que eles lançaram é uma música chamada Oblivious, com todas as letras em caps lock. E assim, não fede nem cheira, é bem mais ou menos a música, ela, eu não sei, ela não me parece uma música do Strokes, sabe? Se você já ouviu o Strokes, você sabe do que eu tô falando. Ela é meio pop demais, tipo, demais, demais. Aí, depois, lançaram Drag Queen, que é a pior música do Strokes que eu já ouvi até hoje, sinceramente. Comparando com o álbum de banda Calypso, continua sendo a pior. Que música cagada, cara, porra! Pra que fazer isso? Você perde muito tempo da sua vida. Três anos ali pra fazer um álbum bonito que todo mundo tá esperando. Aí você chega e você faz essa merda. Aí, por último, eles lançaram a música Thread of Joy, que é a melhor desse EP, mas também não é nada demais, ela começa com a guitarrinha clean, que me impressionou, porque como assim uma música do Strokes clean? Aí o Julian Casablanca ficou a voz com o pitch abaixo, ela tava um oitavo abaixo, aí depois volta pra embriaguez com voz suja. Eu não sei, cara, eu juro, eu fiquei muito decepcionado, sinceramente, eu esperava muito mais do Strokes. E eu li um papo de que eu posso estar errado, mas que eles vão fazer uma turnê com esse EP e... Aí, na moral, se você gastar o seu dinheiro pra comprar isso, eu juro, nossa, não fala mais comigo. Lógico, vão tocar as outras músicas do outro lado, mas você não pode facilitar a vida dos caras, cara. Você não pode ir no showzinho deles com uma atuação péssima dessa, é igual futebol, que aí os caras vão achar que eles estão fazendo certo, mas eles estão falando muito errado. Na minha opinião, esse EP é descartável por enquanto, eu não sei se eles vão lançar mais alguma coisa, ou se essas três músicas são um EP completo, mas se for, é completamente descartável, nem se deu o trabalho de ouvir. Mas se você for aventureiro e você for muito fã de Strokes, vai lá, faz o que você quiser da sua fita. E por hoje, a gente fica por aqui. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros vídeos do canal Riff, você se inscreve no botãozão aqui embaixo. E pra ver outros vídeos que eu já fiz anteriormente, você entra no canal Jukebox, se inscreve lá também pra dar uma moral, tem vários revios de várias outras bandas muito legais também, que agora terão aqui no Riff. Então é isso, um beijo e até mais!